Olá pessoal, para tudo, hoje a gente vai falar de um assunto importante É um bate-papo, pergunta para o doutor E eu vou contar uma história de uma paciente grave E ela fez duas sessões E aí ela já acha que está boa e se deu alta Quer saber até o final? Acompanha a gente aí, é só guardar a vinheta Mas antes da vinheta, dá o seu joinha, curte, compartilha E o principal, se inscreve no canal, ajuda a gente Então precisamos fazer esse canal crescer Roda a vinheta Bom dia, boa tarde ou boa noite Sou Adriano Amaral, fisioterapeuta especialista em dor Hérnia de disco, lesões neurológicas São mais de 30 anos, reconhecimento nacional e internacional Vem trabalhar com a gente, vem me conhecer Bom dia, boa tarde ou boa noite Adriano Amaral Saúde, fisioterapia Aqui no canal Hoje eu vou fazer mais um bate-papo com vocês Tá? Então Na verdade eu vou contar uma história Tá? Uma semana atrás Eu fui chamado pra ver uma senhora Há 92 anos Acamada, muita dor Tá? Já estava em crise há uns 15 dias Passou no pronto-socorro Ortopedista Deu uma injeção Ficou razoável por Dois dias Voltou pro hospital E aí fizeram inclusive uma injeção de morfina Ficou mais 3, 4 dias Nenhum dia sem dor nenhuma Ficou melhor E aí o próprio Ortopedista Encaminhou ela pra física Tá? Desse encaminhamento É... A filha perguntou a informação E o... O rapaz que trabalha com ela Tratou comigo de algo bem mais grave E deu meu telefone E fui chamado Tá? Então É... Fui olhar É uma pequena protusão de escal 1L2, L3 E é um quadro De seatalgia aguda Gigantesco Tá? É... No protocolo normal Eu falei pra ela Que eu precisava fazer Entre 15 e 20 sessões Porém Que O que mais incomodava ela Era a dor Eu já ia tirar Naquele momento E aí Na primeira sessão Zero dor É... 24 horas depois Zero dor E aí eu comecei o tratamento Fiz a segunda sessão 48 horas depois Tá? E aí comecei a trabalhar E zero dor E aí ela virou pra mim E falou assim Eu não fico sem dor Nenhuma Há mais de 20 anos E aí eu falei Ó Tudo bem Só que isso não resolveu o problema A gente precisa tratar Porque Este efeito analgésico Que eu fiz Ele não dura a vida toda E não resolveu o seu problema Eu vou tendo que resolver ele Aos poucos Aí eu expliquei pra ela Que é o que eu Comparativo É... Por que que o médico Passa Três dias de remédio Sete dias de remédio Cinco dias Dez dias Porque é o tempo Que precisa Pro corpo se curar Na fisioterapia Não é diferente Tá? Então o que que eu consegui A analgesia E na primeira Fiz uma sessão De um início Pra curar o problema Mas era uma dor crônica E aí o que aconteceu? Ontem eu deveria ter ido Pra terceira E aí a filha me ligou Dendo que a mãe dela Tava curada Tava bem E que não era mais pra ir E eu falei assim ó Calma Ela não está curada Né? Porque isso não é milagre É trabalho E se tivesse Seria milagre E eu não faço isso Aí tentei explicar Não, não Minha mãe tá curada Já faz 20 anos Que eu não vejo ela Sem dor nenhuma Ela tá... Ontem ela fez faxina E aí parece que na verdade A gente tá querendo Forçar, né? Mais sessões Precisa de mais sessões E não é isso Né? É por isso que o médico fala Ó, você precisa tomar O remédio por 7 dias E também o médico fala Ó, o remédio é de 8 em 8 É de 12 em 12 É de 6 em 6 Isso é feito de acordo Com a intensidade do estímulo Na fisioterapia É exatamente igual Eu tô gravando esse vídeo Numa sexta-feira Né? Eu fiz duas sessões Uma de emergência Em pleno domingo Imagina a dor que tava Pra necessitar de uma sessão No domingo, né? Em pleno domingo à tarde Fiz a primeira na terça Eu tinha que ter feito outra ontem E iria fazer amanhã O que que vai acontecer? É Esse quadro vai voltar Semana que vem Na outra Mas vai voltar Por quê? Porque precisa Colocar o que que eu fiz Na verdade Tá? Na primeira sessão Eu estimulei os próprios setores Tá? A liberar endorfina local Usando o TIC Fotobiomodulação E terapia manual No caso Mulligan Na segunda Na segunda sessão Eu repeti isso Tá? É Fiz uma Pequena aplicação De laser E usei pompagem Por causa da região Então Vamos falar O que que aconteceu No primeiro dia Eu liberei Endorfina Que é um poderoso Analgésico E na segunda terapia Eu descomprimi A raiz nervosa Só que isso Com alguns movimentos Algumas É Do dia a dia Levantar Sentar Cozinhar Lavar louça Vai pegar de novo E O que hoje É uma pequena Protusão Como eu disse Pode virar Uma hernia discal E depois Uma extrusão E aí Eu não vou precisar De 15 20 Né Eu vou precisar De 30 35 É Por isso Você Como paciente Tem que conversar Com o seu terapeuta Procurar Os protocolos Né Se não sei E você tem que acreditar Porque assim É Não é um milagre Como eu disse É um processo Todo processo Tem começo Meio E fim Tá Então Eu normalmente Mais de 90% Dos casos Eu sempre cumpro A minha palavra Raramente Preciso de mais 10 Né Só que Talvez Com 12 Com 13 Eu falo assim Não, já tá bom A senhora tá curada Agora Só com essas Não tem como saber Não tem como afirmar Não tem como conseguir Eu queria deixar assim Bem claro Porque as pessoas Têm que entender Né Que O milagre Você vai procurar Conversando com Deus E eu não faço isso Né A gente Trabalha com fisiologia Com neurofisiologia Com ciência Né Então eu vou trabalhando Utilizando Os recursos Que eu tenho De reabilitação É Hérmicos De luz De terapia manual E aí sim Eu consigo Essa resposta Né Eu tenho uma taxa De sucesso Pra esse tipo De paciente Tá De 100% Mas não Com 3 sessões Tá Então É importante Você ir até o final Porque Vai me procurar De novo E tomara Que Deus abençoe Né Eu sou católico Como vocês estão vendo E que o problema Seja o mesmo Tá E que não tenha piorado Só que quando a pessoa Tem dor Ela se controla Quando ela não tem A pessoa força Né Aí vai carregar Compra de mercado E tudo E aquela Pequena Protusão Vira uma Hérnia Tá bom Então É Spatipapo É pra você Entender A necessidade Do processo Tá Eu fiz uma cirurgia De quadril Né Coloquei uma prótese Se você acompanha O meu canal Tem os vídeos E Neste momento Tem nove meses E eu continuo Indo ao médico Né Então ele falou Que eu vou ter Que ir ao médico Até os dezoito meses Por quê? Porque faz parte Do processo Tem essa necessidade De acompanhar O processo De cicatrização Depois de dezoito meses Segundo ele Aí eu não preciso Mais ir Então É No começo Logo que eu operei Eu fui Duas vezes Na mesma semana Depois Eu fiquei Mais duas semanas Indo uma vez por semana Aí deu o primeiro mês Aí eu passei A acompanhar A cada quinze dias Com três meses Passou a acompanhar Uma vez por mês E do sexto mês No sétimo No oitavo Eu não fui Eu fui agora No nono E vou de novo Quando eu completar Um ano Depois eu vou Com quinze meses E aí a gente vai Tá? Fazendo isso Então É Só pra você entender Tem todo Um processo Então Eu tenho que respeitar Esse processo Senão Eu não consigo Ter o melhor resultado E é isso Adriana Amaral Saúde e fisioterapia Aqui no canal Até a próxima Obrigado pessoal Com essa eu me despeço Se você chegou até aqui Um pouquinho Da minha família Das pessoas que eu mais gosto Duas coisas importantes Na minha vida A minha família E a sua saúde Eu vou lutar Como nunca Por isso São trinta anos Na luta E eu não faço bem Eu faço ótimo Eu faço com amor Até a próxima